Salve, salve rapaziada! Deu de um vídeo por cá mais uma vez, ó! Vamos filmar aqui a suspensão lá do carro do índio Beleza? Como prometido aí pra vocês, naquele dia não deu pra filmar, né? Aproveitando aqui, testando a nova câmera aqui, GoProzinha Não sei se a qualidade vai tá aí boa Mas... Antes, né? Mostrar o carrão aqui, ó! E aqui, ó! Cê é doida que desmanja o talento! As rodinhas de alumínio Capacetezinha aí, ó! Fala aqui só a voz aqui, ó! Ele não quer aparecer hoje? A nave tá suja, mas depois é só motivo de nós voltar e dar o talento! Diz que não quer aparecer no vídeo, né? Então, tá beleza! Aí, a altura, a altura! Tu é doido! Se liga aqui como é óleo de feixe a câmera, ó! Tá vendo o âmbito? Aham! Tirar uma foto mais... Tem um que lava todinho e não passa pretinho por dentro! Se liga aí o talento do âmbito por dentro, ó! Tu é doido! Aí, ó! Pus boca seco aí, ó! Legalizado! Agora, filmar a suspensãozinha ali, né? Talento, eu disse talento, viu? Talento, eu disse talento, viu? Agora, filmar uma foto? Ai, rapaz, eu tô aqui Aqui, ó, ó Tu é doido mesmo Dá duas aceleradinhas lá Ai, tem talento, viu, cê tá doido Tem, eu acho que tem Olha lá, mateigão, ó Olha, vamos embora, senão não sai com o retalho aqui Ó, tem que falar Fizeram pronto depois? Você faz um negócio pra mim? Fácil, bota aqueles cozinharmos lá Bota aqueles lá de cima que cê não colocou E dá uma quebra de asa igual no carro Tu viu o que que tu veio no carro de menor? No vídeo de menor, tu não prestou, tu não entendeu não, né? Vi não De menor o que? Da culinha? Aí, ó Falaram pra filmar aqui dentro, só que eu não vou filmar não Deixa pra outro dia, né não? Já foi Rapaz, aqui tá gelado, hein, véi Aí os adesivos Não dá pra poder não, não dá pra poder depois